Fala pessoal do canal Snot Tutorial, tudo bem com vocês pessoal? Pessoal seguinte o vídeo de hoje é para vocês aí né, eu acabo de adquirir mais um fone aí, meu fone de ouvido aí, ele é sem fio né, ele é via bluetooth aí, ele serve aí tanto para celular, tanto para pc, tanto para a sua TV Smart aí, enfim pessoal eu já testei muitos fones pessoal, muitos fones mesmo aí, bastante fone e eu posso garantir pessoal, para vocês garantir que sim pessoal, esse fone aí realmente funciona, esse fone tem a bateria que dura bastante tempo só, duas horas, horas e horas aí, é com a única carga, meus BO né, que eu tive com os meus fones anterior, sempre foi a falta de bateria nos meus fones, ixi Maria cara, ixi meu Deus, ou seja, é carregava ali, ouvia duas, três músicas e a bateria já ia para o espaço, mas não tive nenhum problema pessoal com esse fone aí, eu vou abrir para vocês verem aqui na, como que ele é, que marca que ele é, enfim, sim pessoal, é comprei ele no Mercado Livre, como sempre, não vou deixar link aqui, de onde eu comprei, porque vai que não entrega né, e aí você já sabe né, o BO é meu, mas, só procurar aí no Mercado Livre, que você vai encontrar esse fone aí, fácil fácil, não sei com a mesma qualidade né, porque o pessoal pode, facilmente aí, falsificar aí né, mas enfim, esse fone que eu comprei aqui, ele é 100% original, até porque né, fone para lá já sabe né, a bateria ó, vai para o espaço aí, coisa de segundos, bom, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e bora para o vídeo, pessoal, pode ver aqui pessoal, essa é a caixinha do meu fone que eu comprei, essa aqui é a marca aqui ó, você já viu pelo título aí né, é a, é a, é a, TEDG, ele vem pessoal, nessa caixinha aqui, muito boa, realmente, a caixinha é muito forte, um pouco confortável, pode ver aqui atrás tem aí umas pequenas informações aí né, do fone, pode ver, eu vou só aqui acender a luz aqui né, que tá um pouco escuro, vamos lá pessoal, ele vem nessa caixinha, ele abre exatamente assim ó, dessa forma, desculpa aí o barulho dessas crianças fazendo barulho aqui pessoal, mas enfim, ele vem aqui assim, vem aqui também um papelzinho assim né, como pode ver, só pessoal, só pela caixinha você percebe que é um fone de alta qualidade, qualidade, e eu paguei nele, mas eu creio, mas eu creio que hoje já tá aí um pouco mais caro aí viu, ele vem nessa bolsinha aqui, é muito fácil você levar para, vamos usar, você levar para todo lugar aí né, vamos abrir, ele vem com esse cabo aqui pessoal, para vocês carregar ele, o cabo USB, aqui, deixa eu carregar ele, ele vem com essa bolsinha aqui né, com as outras pecinhas do fone aí né, para vocês trocar a borrachinha né, pode ver, pode ver ó, como é focar aqui, aí ó, ele vem aqui, está focando, aí ó, pode ver aí, e chegamos na parte do fone, é um fone realmente muito bom, ó ele vem dessa forma aqui assim, dessa forma, vocês ligam ele bem nessa parte aqui ó, então esse aqui é tipo se fosse uma borracha né, uma borrachinha, não quebra, não é plástico, é uma borracha ainda, ele não quebra, aqui né, aqui em cima aqui ó, tem um espaço para você trocar de música, você troca de música, volta a música que tava, aumenta o volume, abaixa o volume, tudo através desses dois botão pessoal, isso aqui é muito, muito útil, muito bom, para você não precisar tirar né, seu telefone no bolso para poder trocar a música, pessoal, aqui também podemos ver aqui o botão que liga, é isso aqui, dá um toque nele, segura um pouquinho e liga, para desligar também, você só segurar ele, ele desliga também pessoal, também fica piscando, indicando aqui a bateria, e aqui pessoal, vem aqui o local para você carregar né, exatamente aqui ó, é exatamente aqui ó, dá para ver, dá né, aqui ó, a câmera para focar é triste cara, mas enfim, ele vem aqui ó, carrega, vamos ligar ele, vamos ver se você consegue escutar o barulho que faz, não sei se você escutou, mas só enfim ó, aqui indica que tá ligado ó, vou ligar ele para vocês verem, aqui ó, ele faz tipo uma luzinha aqui ó, deixa eu apagar para a luz, vocês vão ver a luzinha melhor, tá vendo ó, ele tem uma luzinha que indica, tá ligado, vem aqui ó, olha lá, tá vendo, tá piscando azul, ele tá ligado, é para mim desligar aí pessoal, é só segurar aqui ó, eu seguro esse botão aqui ó, seguro ele, seguro, aí pronto, ele desligou, tá ligado, agora para desligar, vou segurar aqui a luzinha ó, isso, tá desligado ó, esse fone aqui pessoal, ele realmente é muito útil, muito confortável, eu uso ele bastante para a minha TV Smart né, e aí pessoal, realmente é muito confortável esse fone pessoal, pode comprar que a qualidade de som é só, é uma coisa assim absurda pessoal, absurda, bota ele assim ó, bota ele aqui, ele encaixa perfeitamente aí né, na sua orelha, é muito aí, bicicleta aí ó, ele vem essa cordinha aqui, com esse fiozinho, só, também que ele é perfeito pessoal, perfeito mesmo, entendeu, ele vem essa cordinha aqui, que é muito grande essa cordinha ó, essa cordinha não, esse fio aqui né, que liga um fone no outro, pois é pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou aí né, curta aí né, curta aí esse vídeo, compartilhe, pessoal é, eu vou falar de novo, realmente não tenho dúvida pessoal, que esse fone aqui, foi o melhor fone bluetooth, que eu já comprei pessoal, já comprei muito pessoal, muito mesmo, fico por aqui pessoal, um forte abraço do Snot e falou,